Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje mais que mais que mais que mais que especial, porque hoje eu juntei aqui só craque de seleção brasileira, só ídolo nacional e mundial. Primeiro aqui dos de sempre do canal. Então gente, hoje eu só tenho o Marcos Assunção, meu parceiro, meu parceiro, meu irmão. Michelzinho, Michel Bastos, meu parceiro, meu irmão. E Zé Roberto, esse monstro, meu parceiro, meu irmão. Gente, fala que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Fala, olha o que nós juntamos aqui hoje. Zé, que prazer ter você aqui. Sabe que, pô, te admiro demais como pessoa, como atleta. Você também, Michelzinho. Assunção, sabe que nós estamos juntos sempre. E ter vocês aqui a gente vai fazer três semanas. Hoje é o seguinte, tem as argolas aqui. Então vão ser duas embaixo, duas em cima, duas em cima. Lembrando, cada buraco que acertar, 10 pontos. Então alguém completou 80 pontos, quem está ali no quarto está com 40. Finaliza e guarda a pontuação para a semana que vem. Certo? Certo. Certo, Fla? Certo isso, hein? Certo, certo, certo. Hoje nós vamos ter até árbitro. Ah, esse árbitro tá difícil, hein, meu? Isso aqui tá, só que é SBT, nem fala mais. Esse cara aqui tá mais acompanhado. Passa, repassa lá, pô, passa vergonha. Papai do ano, papai do ano, papai do ano, papai do ano também. Um beijo pro meu amorzinho, o Divi, pra Maitezinho. Que cheguei. Isso, hein? Eu já fiz, moleque. Já fiz a moral. Então o desafio com o Brecon, cada um com a sua bola. A gente vê a sequência de chutar e vambora. Eu vou pro bar. Ai! Vambô! Então, gente, ó, vamos começar, mas vai ter ordem, tá? Primeiro o canto esquerdo, duas. Tem que matar duas pra ir pra próxima etapa. Campo direito embaixo, duas. Subiu superior direito, duas. E finaliza no superior esquerdo, duas. pontos. Quem finalizar, cada vez que acerta 10 pontos, quem chegar nos 80, completa, que não chutou ainda, pra tentar chegar perto da pontuação. E nós vamos pra pontuação pro outro desafio da semana que vem. Certo? Bora! Bola, 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 bola. É que nem, nem tô mais distância. É que isso, bicha! Opa! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? E aí? Sim ou não? Sim, sim, sim. Ai meu Deus! Calma que eu já vou pra lá já! Música Oi galera, tudo bem? Já deixaram o like se inscrevendo no canal? Porque a galera que tá no canal do desafio tá numa competição que parece a Copa do Mundo. Cadê o entretenimento e o conteúdo que a galera tem que deixar no comentário? Porque tá uma sequência de dali, 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 dali. Não, tem uma resenha no vídeo, o que que tá acontecendo? Vai ter. Vamos botar pra explodir isso aqui então. Você vai deixar o seu like e vai comentar qual foi a melhor batida. Vocês viram que a do Michel, o Michel acabou de fazer plano de saúde. Porque ele tá batendo com uma segurança aqui, ó. Não, eu não vou ficar aqui pra dar uma força nessa resenha. Gosta de lembrar de que eu jogava, né irmão? É. Dá uma susta, dá uma susta. Tá certo. Ai, garoto! No sul do outro! Eπε, chegam no bicho agora. Cera batida, é. Batida de talento, Alberto. Não, vamos, vamos. E aí Michel já tá bom... É, vai dançar que nem eu drama. Tem a minha beijão. Não, eu acho que você ac cumi o culo nacionalidade... Vai, garoto! Vai, ai, segun... QUÊ? Não! O que está acontecendo ali? Os caras estão aquecendo, você não está vendo? Não, eles estão. Olha a treta aí, está rolando! Eu acho que... Respeita! Erra para você ficar na culpa que você está lá atrás. Mas vai, erra. Erra que você vai ficar lá atrás. Mas você sabe que... Erra, erra. Aprende é só na terceira semana. Entendi. Erra para você ficar na pressão. Vai! Vai! Eu gosto de pressão! Eu gosto! Os caras estão de retardatário com vocês. O Mourinho está 100%, né? Não estão não. Entendi! Todos lá. Só o Zé que está um na frente. Você não vai errar, garotinho. Só porque você falou. Nossa! Nossa! Vai errar de novo. Só de bronca. Você vai errar. Vai errar de novo. Vou buscar o Zé. Ali é meu campo favorito. Ali é aberto. Olha aí. Ok. I know that today will be a good day. Feel good. Feel great. Ele vai bater aberto. Ele vai bater aberto. Você vai pegar na trave. Eita! Eita! Está aí o conteúdo de qualidade, né? Que os caras não erram. Que nem os caras do YouTube, né? Que terrível. Ah, Falcão. Eu não erro. Fala para ele o placar, por favor. Diego Freestyle. É o seguinte. Está 30, 30, 30, 20, 20. Não pergunte quem está, que eu só estou seguindo a frase. Vamos ver o Zé Roberto e o Assunção com o 30. Vamos lá, Enzo. Calma, Lázaro. Pega! Mas tem gol de direito, Michel? Imagina que você erra. Errou! Errou! Essa é a sua profetização. Olha! 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 Alessandro! Alessandro na batida! Alessandro! Estou batendo o necessário. Tem que fazer duas na índia? Lógico! Mas o Assunção é um campeão, não é, mano? Imagina se ele acerta agora. Errou! Ai, meu Deus! Eu vou chegar em você. Qual é a sua cor favorita, Zé? Eu vou chegar em você. Azul, azul. Azul? Você é azul? Azul, azul. Sol, né, Zé? Está certo. Está bom, né, Zé? Vamos! Vamos! Big Ent! Paramos! Embaixo já matou eu e o Zé. Nós já vamos pra cima. 40-40. 30 Assunção. 30 Enzo. E 20 Michel. Por favor! O Big Mac te lembrou alguma coisa, Enzo? Vem com nós! 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 Michelzinho! Você não pode ficar muito atrás, hein? Michelzinho! Você não pode errar mais! Fica tranquilo! Só um minutinho! Michel, Michel! Só um minutinho! Tenta a direita de novo! Vai! Tenta a direita de novo! Aí! Na batida agora Bernardo Pilares! Agora é a hora de eu chegar! Ah! Eu conheço o ponto fraco! Lá vai Marcos Assunção! Rádio Itatiaia! Duas igual! O Marcos! O Marcos! Auschwitz e Reibandlundes é Roberto! Sabe o que é? O Marcos! Sabe o que é mais difícil, né Zé? O que é isso? O que é isso? Enzo já tá em cima também! Enzo na bola! Não, isso aí é a natureza! Enzo na batida! Inzo! Inzo na bola! Inzo na bola! Enzo na bola! Michel, tranquilo, calma! Pita junto! Pita Pita. Ele não gosta disso. Não, não tá competindo. Tá certo. O Alessandro virou na batida. De direita? Não é possível! Não, não, não. Não, não, não. Chama o VAR! Chama o VAR! Como é que tá o resultado? Como é que tá o resultado? Enzo 50. Eu sou o seu. Olha só, o que tá acontecendo? Se eu fizesse aqui, ninguém me busca mais. Olha essa batida. Olha a mão fechada. Parece que vai bater no balcão na padrinha. Parece um garçom. Ele tá confiante. Falei que eu não ia errar nenhuma. Eu sei, eu confio. É em cima ou embaixo? Osso. Falcão, o Assunção acabou de falar uma frase aqui muito pesada. O que ele falou? Você pode repetir a frase que você falou aqui? Não é como começa, é sim como termina. Espera. Olha aí. Isso é verdade. Nós temos que criar uma gordura por causa do asfalto. É! Ainda bem que ele já tá pensando. Entendeu? É! Olha lá, foi só falar aí. Vai continuar no 30, olha. Passou. Reguei! Não deixa o time grande chegar. Deixa o time grande chegar. Não, mas ali erra. Ali erra sim. Aí vai errar, vai errar. Mas tá batendo com nojo, hein, filho? Olha a bola tá resfriada. Desprezo, né? E lá vai mexer o Bastos. Pega chá, pega chá. 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 Júlia... Baixo e cima. Asunción. Pega chá. Ele chegou. Batida com desprezo. Cachorra. Confiante. Mas é. Aí, Zé. Que pena! Falcão 50, Enzo e Assunção, não, Falcão 60, Enzo e Assunção 50, Michel e Zé 40, certo? Agora vamos para outra etapa. Conduzir energia é o que eu faço quando eu levo a bola para o gol. Se é Cobrecon, dá jogo. E essa bola, ele chutou, e olá, e... Não foi? Não, pena que não passou, mas super. Esse é o sétimo, agora perde a graça. Michel na bola. Ai! Isso! Se errar, eu chego. Seria muito triste se você errasse. Se errar, eu chego, hein? É um bombeito muito triste. Cuidado, hein? Quem sabe agora? Ah! Bombeito sem emoção do programa do Gugu. Botou a direção. Não chego, vai errar. Vai errar, porque ele tá de boneca. Sabia? Espera aí, vamos deixar o vídeo enriquecido agora. Boa! Você tá sentindo que ele vai acertar, Juca? Nossa, cara, eu dou mole. Tava na hora já também, né? Já tava na hora já, né? Fiz, né? Já tava... Uh! Vou deixar aí, Juca, vou deixar aí. Tirou e passou. Uh! Dali, liga lá no... É isso aí, mano. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Ai! Abentrou! Isso! Desprezo total. Ai! Ai! Vou buscar, vou buscar. Vou buscar. Vou buscar. Foi de um. Muito triste se você errar agora. Ai! Essa força! Muito triste. Eu tô batendo ali. Fique olhando. Eu vou arrastar a bola. Se eu bater na trave de novo, eu vou largar. Eu acho que eu vou fazer a sétima agora. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que é a sétima. Olha o sutra da batuta, ó. Isso, garoto! Eu vou ganhar. Meu Deus! É isso! Vai, Zé. Olha! Ih, tá nervoso! Tá nervoso! Tá nervoso! Tá nervoso! Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Parece ser pancado. Segura, Michá. Parece ser pancado. É essa? Vai também. Vai, Zé. É pancado igual a Cê Chapatá. Vai, Zé. Ele quer de medo, Zé. Se não acertar, eu cheiro. Na trofei! Foi forte, vai errar feio. O quê, meu filho? Você é louco, hein? Sai daí, Daniel. Você é relaxa, Zé. Porra! Estão me dando beca. Vai, Zé. Será que você tá confiante, porra? Seria muito triste você errar, Zé. Vai, Michá. Mostra pra eles como é que é, Michel. Vai na tua. Vai na tua. Ai, 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 ai. Autorizado. Serral, tô chegando. Aê! Cheguei. Existe o mundo, hein? Tirem as crianças da sala. Serral, tô chegando. Pronto. Pronto de novo. Mostra como é, Zé. Não. Não vai no do Assunção, cara. O do Assunção ainda vai acertar uma daquele lado. Mas eu vou, eu gosto. Não vai no do Assunção. Não vai no do Assunção. Não vai no do Assunção. Exato. Não, não. O que você quebrou? Não, não. O que você quebrou? Não, não. O que você quebrou? Não, não. Não, não. E essa aí foi dentro, viu? É que você quebrou o trem. Olha lá. Era melhor ter deixado. Era melhor ter deixado. Era melhor ter deixado. Era melhor ter deixado. Eu falei pra você. Uma, pra acertar uma. Lá vai que é motion. Ê! Aí, tá vendo? Continua. Continua tirando. Bom, Michel, mostra. Michel, mostra pra eles como é que é. Michel na batida. Esporte é... É pra quebrar logo. É pra quebrar tudo, Michel. Lédio Carmona, Michel na bola. Certeza de golaço. Bota a pressão, Michel. Michel, ela vai quebrando dentro do negócio. Vai daí. Capricho aí. Ih! 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 Desconcentrou, desconcentrou. Eu tô com as duas mãos na câmera. Ó, ó, ó. Lembre-se da câmera. Ih, eu tô com as duas mãos na câmera. Não tenho nada a ver com isso. Por favor. Vamos fazer oitenta agora. Beleza. Aí você vai errar. Tá bom. E aí eu vou pro outro na sua frente. Eu só não voto pra apoiar porque eu jogo no jogo. Eita, Zé. Acabou. Acabou, acabou. 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 Agora, agora sim. Agora não. É! Uhul, moço. Agora vai pra baixo. Vai errar, vai errar. Vai errar, vai errar. Você põe a bola diferente. É! Falei que errar. Me deram o brecha. Me deram o brecha, pô. Na moral, me deram o brecha. Me deram o brecha. Me deram o brecha. Eu falei, me deram o brecha. Bate no peito aí. Fala, o Zé vai chegar. Pode bater no peito aí. Fala, o Zé vai chegar. Fala! Vai, Crimozinho. Vai, Crimozinho. Vai, Crimozinho. Ah, balançou o busco. Me deram o brecha. Me deram o brecha. Me deram o brecha. Miche, não me deram o brecha, Miche. Não me deram o brecha, Miche. Não me deram o brecha, Miche. Vai, Crimozinho. Ixi! Existe um mundo, hein? Caramba! Essa porta é necrimina agora. Deixa o homem chegar. A batida. Assunção, golaço! Assunção, golaço! Isso. Que coisa só que eu tenho que pegar? Eu vou deixar vocês competirem. Eu vou ficar olhando vocês. Acabou! Acabou, Gutz. Bom, gente. Olha, primeira etapa terminou. Não, é muita... Começa hoje. Deu zebra. Deu zebra. Assunção, 80 pontos. Os outros 70 e o Zé 50 Fala um pouquinho do seu canal Vou convidar todos eles também E vai ser esse mesmo desafio, vou dar a segunda chance pra eles Canal do Zé, quero ver quem vai ser o Mané Dentre eles Aí pronto Já estão sendo convidados Não, vai porque eles e eu? Você também Então você que ainda não conhece o canal do Zé Se inscreva nele Deixa os comentários e aciona o sininho Porque com essa rapaziada aqui Tem muito conteúdo que vai vir por aí Canal do Assunção, se inscreve já Esse canal é de futebol, os caras são do futebol Vocês não tem como não se inscrever O Zé é a mesma coisa, o Michel logo logo, né Michel? O canalzinho logo logo É uma pensadinha É pra me tirar o futebol Não, melhor não Surpresa Então gente, é isso Desafio Cobrecon mais um Prazer demais ter vocês aqui Até semana que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho